Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Sinks aqui novamente com vocês em The Witcher 3. Eita, cadê a textura da minha armadura? Obrigado. Voltando aqui com vocês em The Witcher 3 galera. E vamos continuar então aqui. O que quer que um homem plante? Encontre o empregado de Ogierd na estalagem de alquimia. Então vamos lá. A impressão que eu vi aquela mina lá que a participa do assalto das... Ache! Por favor senhor, seja educado. Então eu levanto a cabeça e como era esperado, ele bebeu meio barril em um gole. Geralt, aqui. Ei, caixinhos brancos, você parece ser do tipo que sabe beber. Obrigado, mas fica pra próxima. Ei, não me faça implorar. Eu pago. Exibido. Claro que sou. Você não seria? Tempo é um brinquedo maravilhoso. E um grande tempero para usar em pão de mel. Então você estava ouvindo. Claro. Ocasionalmente eu acho manipulação do tempo irresistível. Controlar oferece tantas oportunidades deliciosas. Como temperar a sopa de alguns indivíduos indesejáveis com coisas apavorantes. Você realmente controla o tempo ou isso é só um truque? Que diferença isso faz? Muita. Digamos que o tempo sempre me fascinou. Então eu me ensinei como usá-lo melhor. De todas as coisas, por que o tempo? Geralt, existem quatro dimensões. Comprimento, largura, altura e tempo. Pelo que você queria que eu me apaixonasse? Largura? Ora, vamos. Sério, quem é você? Sério? Quem é você? Ganter Odin. Também conhecido. Não foi o que perguntei. Ah, então você prefere saber o que eu faço? Resumindo. Dou às pessoas o que pedem. Pode-se dizer que eu realizo os desejos delas. E causa confusões também, né? Como vimos lá na mansão dos Vendrak. E joga eles em um mundo de dor. Não, eu não. Isso são os desejos mal formulados deles. Eu não trapaceio. Eu dou às pessoas o que querem. Nada mais. Eles frequentemente querem coisas indignas. Isso é totalmente culpa da natureza podre delas. Você não é humano. Isso é claro. Então o que é? Um demônio? Um din? Você quer realmente saber? Sim. Não, Gerald. Não quer. Dessa vez eu vou te poupar. E não realizarei seu desejo. Todos que aprenderam meu verdadeiro nome agora estão mortos. Ou tiveram um destino pior. E ainda assim, eu preciso de você. Por que você está aqui? Então, a que devo o prazer? Eu queria dar os parabéns. Você se absorveu esplendidamente com Olga. Na verdade, quase satisfez o seu débito. Eu deveria cumprir os três desejos dele. Fiz isso. É aqui que você remove a marca, pois estamos kits. Quase. Para cumprir os termos do contrato até o fim, você deve fazer mais uma coisa. Atrair Ogier para o templo de Livani. Nós nunca falamos disso. Ah, falamos. Como um homem do mundo, você deveria saber que cada contrato tem uma pegadinha ou outra. Letras pequenas que ainda assim mudam o significado do pacto. Isso se aplica a contratos orais também. Lembra-se que eu disse e cito, Acredito, porém, que tudo acabará bem. E quando acabar, nós três vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta. Fim da citação. Hum, sim. Me lembro. Complete a sua parte do acordo e removerei a marca. Hum, safado, hein? Essa é a última vez que você me interrompeu enquanto eu falava com ela. Mas que diabo? Por que tem uma mosca na sopa? Tava esperando, tentando achar você. Não te vi entrar. Como chegou aqui? Posso controlar o tempo. Velho truque, bruxo. Se eu me concentrar muito, posso controlar o tempo e espaço. Você jogou a mosca na minha sopa? Não. Agora escute bem. Fale para seu Ataman vir me encontrar no templo de Lilvani. É o sul daqui. A entrada é em uma caverna. Que alvoroço é esse? Templo de Lilvani. Entendeu? Sim, entendi. Pare aí! A sua amiga, a médica, esteve aqui. Pediu para procurar por ela. Obrigado. Por que compraram a manhã? Beleza então, galera. Com isso já damos início ao final da nossa série. Mas ainda não nesse vídeo, né? Deixa eu falar com esse maluco aqui rapidão. Deixa eu ver se ele vende umas cartas. Ultimamente estou procurando carta. Não vende. Tem uma madeira aí, mano. Sai! Nossa, velho. Só a colher no olho do maluco, tá ligado? Bom, mas antes, galera, antes de dar início à parte final mesmo, eu vou cumprir algumas missões secundárias aqui. Que é... Essa daqui primeiro. Vocês viram que eu estou com bastante deneiro também. Né? Então eu vou lá no... Oh, caramba. No maldito do... Carinha que mexe com as runas lá, que cobra caro pra caramba. Aquele puto. Sugando meu dinheiro até o tal. Vou lá primeiro. E aí eu vou fazer essas missões e ir no final. Ou no meio, não sei. Entre essas duas partes aí. Eu acho que eu vou lá falar com a Shani também, beleza? Então é isso aí mais ou menos nosso roteiro de hoje. Opa. Onde que era mesmo o cara das runas, velho? Como que eu troca aqui? Filtros. Não, deixa. Vai tentar ir narrar assim. Não vai dar merda. Vai dar merda. Caramba, mano. Cadê esse cara? Ah, ali, ali, ali. Eu acho que a segunda parte era 10 mil, né? Eu tenho 12. Mas não sei se eu vou ter as runas certas, as pedras e tudo mais. Deixa eu ver o que esse cara vende aqui. Nem pra jogar um guente, né, mano? Olha, ele tem carta safada. A líder. Líder. Carta neutra. Olha, que bom. Sabre de Ofiri. Tem que seja bom, pode ser que não. Mas não vou gastar. Os bens de nossos artesãos, você vê valor neles? Bastante, eu diria. Esses são inúteis frente ao que poderia mostrar se ainda tivesse os diagramas preciosos. Opa. Nos perdeu. Para os ladrões. Em nossas viagens, eu e meus companheiros atacados de surpresa por rufiões locais fomos. A perda dos diagramas não lamento tanto quanto a perda de um de meus companheiros morto no ataque. Hum, esses diagramas aí, conte-me mais sobre eles. Eu gostaria de encontrar seus diagramas e os recuperar para você. Essas instruções, se seguidas, produzirão itens dignos de um rei. Diga-me onde foram atacados, você lembra? Uma encruzilhada próxima. Desculpe-me, não conheço bem esta área. Direções detalhadas não posso dar. Ao norte do local havia uma residência. Quase ruína. Acho que consigo encontrar. Até mais. Hum, ficamos pegando uma missão aí. Vá, encontre a glória no mundo. Beleza, vou fazer essa aí, então, antes, galera. Ops. Glória a cri... Deixa eu ver o que ele tem aqui. Não, esse não tem carta. Trouxe moedas para conseguir equipamento melhor. Mil agradecimentos. Você realmente é muito bom para mim. Seu trabalho vale o dinheiro. Não vai mandar pegar nada, como que é? Vejo que vem trabalhando duro. Oh, sim. Encomendei um conjunto de ferramentas dos artesãos de nove grade. Me cobraram várias pernas e braços por elas, mas ao menos agora posso renovar meu trabalho. Criei várias runas, glifos e diagramas novos. Dê uma olhada. Talvez encontrará algo que goste. Então, nada te impede mais? Você quer dizer, me impede de fazer verdadeiras obras-primas de runas? Infelizmente, para fazer isso, precisarei de mais moedas. Caralho, velho. Quero que crie algo para mim. Total, 30 mil, mano. Legal que eu não posso fazer nada, né? Ah, tá. Esse aqui é nível 2, golpes fatais executados com sua espada danzela, né? Tá. Ruia só. Imagina isso aqui com a espada AK-47. Você vai girando e recuperando vigor ainda, velho. Uhum. Uhum. Quando entrar em combate, haverá uma chance de 100% de você ganhar um escuro-coenco sem precisar de usar vigor. Caraca, velho. Ataques básicos de ir e acertar todos os oponentes em um raid de 360 graus. Olha só. Legal, mano. Pena que nem... Deixa eu ver a loja dele aqui. Se bem que eu posso tentar criar alguns glifos aqui e tal. Deixa eu ver. Acho que não vai servir. Ah, falando isso, eu fiz aqui a... Toda a armadura da víbora só precisa do level agora, né, mano? Mas... Tá uso. Acho que esses menores assim não... Não vai, né, mano? Se bem que eu posso fazer uns... Mais bolado aí, hein? Deixa eu ver se esses aqui vão. Ih, acabou já esses ingredientes. Meu Deus. Dei nem pro cheiro, mano. Tô mal de... De recursos, hein, galera? Não dá pra fazer nenhum, velho. Eu posso até comprar uns com ele, mas não vai adiantar. Mas, bom... Pelo menos tá liberado. Aí eu não gasto dinheiro. Né? Ah, era pra eu ter guardado isso num baú, velho. Na moral. Agora tá vendendo várias pedras, ó. Só que agora... Não tem deneiro, né, mano? Tá, mas tá liberado, pelo menos. Beleza. Agora eu vou... Lá, compre esse aí. Procure pelo local. Nananana. Tá. A gente pode encontrar alguma coisa foda aí, mano. Acho que eu vou... Vou de cavalinho. Cadê o carpeado? Vem, carpeado. Vem, carpeado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, chegamos ao local aqui, galera. Vamos procurar, então. Onde o carinha foi atacado, né? E ver o que a gente pode achar. Se bem que a gente vai ter que seguir rastro ainda, panzipar, né? Vocês estão ligados? Nem vou ficar pilhando aqui. Não, tem um vendedor aqui embaixo de mim. Que merda de vida. Quer dizer, eu acho que tinha, né? Eu vi o símbolo, mas sei lá onde foi para o parão. Eu estou ficando doido. Fala com esses malucos aqui. Esconda as mulheres. Bom senhor. Esconda as mulheres. É... Isso aí está ligado. Cara, eu não estou achando nada, velho. Melhor dar mais uma olhada. Ah, nossa. Olha o tamanho do bagulho aqui, tá ligado? Cadê, mano? Vamos conseguir examinar aí Geraldo. Geraldo. Caramba, quantos eram, velho? A trilha esfriou. Preciso procurar em volta, ver se consigo recuperá-la. Alguém se feriu. Começou a sangrar muito. O que será que significa? Hum. Acho que levaram um refém. A trilha de sangue é dele. Pode ter criado problemas para eles, pois o deixaram aqui para morrer. Perdi a trilha. Preciso procurar ao redor por outra pista. Hum. Encontrei. Leva nesta direção. A trilha termina aqui. Hum. Sujeira e terra cobrem uma escotilha. Será uma passagem secreta? Melhor já dar aquele save maroto, né, galera? Não posso agora. Pera aí. Deixa eu sair da escadinha. Agora sim. Olha os bandidos. Olha os bandidos. Eita, eita. Estou preso, estou preso. Que beleza. Nossa, a bomba é muito forte. Muito boa, né, cara? Já dá stun kill, velho. Insta kill. Kill. Vamos prevenir, né? Errou. Você não pode bater, não. Droga. Pode bater. Não toma na cara. Ah, esse aqui é de magia, droga. Esqueci que estava com esse. Foda que pediu eu mesmo de soltar a magia, tá vendo? Ai. Tinha que colocar para aquele outro bicho lá, né? Tinha esquecido. Deixa eu aproveitar e já trocar aqui. Tinha que colocar aqui. Atchês. Oh, olha! Tá pegando fogo, bicho! Deixa eu ajudar aí! Opa! Pegou mais fogo, bicho! Olha como esse aqui caiu também! Pô, queria ajudar a apagar o fogo, acabei prejudicando mais, hein, mano! Caramba, mano! Que dó do cara! Pô, esses bandidos aqui não tem nada, mano! Bom, mas vamos ver se a gente consegue achar os trecos. Aqui a grama de armadura não traduzido, eita! Cartas de ordens, carvão, o domador, óleo de fera superior, espada, máquina... Armadura pesada da ilha de Hindó! Dá uma zoiada aqui! Olha! Mal ou menos, né? Só mais o meu! Guardar no baú, depois... O bagulho da víbora aí! Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui, mas são uns bandidos bem bosta, hein, mano! Vamos vazar daqui, levar o diagrama lá pro cara, a gente ganha alguma recompensa boa, né, galera! Ah, leia a carta, ó! Escrito em um diâmetro desconhecido, né, tá! Ele deu o mês inteiro e pra quê? Não sei o quê... Para isso, esperando, tem que traduzir isso, né, né, né? Tá, vixi! Tá, vasculhe o acampamento, encontre todos os diagramas do conjunto de armadura ou filho e devolva ao comerciante. Para serem duplicados e traduzidos... Ixi! Pera aí... Os caras espalharam os bagulhos, velho! Vê se lascar... Vê se lascar... Deixa eu ver o que eu tenho aqui para armadura... Eu tenho bastante até... Nossa! 15% só! Tá bom! Mais bandidos! Como você deseja morrer? Hihihi! Mais rápido, puta merda! Ok! Toma mais! Que delícia, cara! Deixa eu apagar o fogo aí, galera! Hehehehe! Pô, não está apagando, véi! Tem um braço aqui Sanduíche de presunto Deixa eu dar uma meditada aqui Para recuperar os trecos Opa Chegando alguém Opa Achei que estava com um coin E morreu Está para o próximo Eu preciso do Carpeado Do Zodíaco Cavalo astral Você segura assim Para não precisar ficar Controlando ele Ele vai sozinho Podia seguir os pontilhados Eita 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 bicho Eita bicho Caraca Eita bicho Eita bicho Caramba Eu também estou pegando fogo Deixa eu usar o coin Apaga o fogo Beleza Não Não Acho que você não gosta muito de fogo Não é inseto Prendi isso no Pokémon Toma Isso aqui é bom para pegar esses mutagenos aí Outros itens interessantes Principalmente os mutagenos Preciso melhorar falando nisso Vamos lá Carpeado Opa Deu uma tremida aqui Por que Sei lá Vamos Carpeado Vamos Carpeado Caramba Carpeado Você não passa nada Chega no outro acampamento Caramba Não consigo acertar os caras Luta cavalo é mó foda Eu sou burro Tinha que estar num lugar mais aberto também Tira muito dano Cabulosamente cabuloso Cabulosamente cabuloso Saber não está atirando tanto Usa o axe Usa o axe Ai caralho Ai eu estou morrendo Agora que eu estou vendo Caralho Deixa eu fugir Depois eu brinco mais com o cavalo Deixa eu me afastar um pouquinho E cai Eu vivo eu morro Eu vivo outra vez Que tal essa prata Que testemunha erro Beleza Já foi esse Tá vivo ainda Vai mano Derruba esse escudo Olha está no limite Está aumentando de novo Que safado Então toma essa Ai caralho Socorro Socorro Ó Escudo deu Boa tarefa Valeu Hum Deu um drible Então Oh caramba Vem cá Vem cá Eita Eita Só da Marretona Então Caramba Viu Desse cara Fica atirando Com beso Mano tem que ir atrás desse cara, velho. Na moral, é um cara chato. Bastante bandida aqui, hein, cara. Vai ter jogo Corinthians? Ó. Corinthians não existe nessa época, né? É tudo brinques, galera. Olha. Calma, hein. Morre! Ah, descongelou o outro. O que? Perdeu a calma? Morreu! Sanduíche de presunto. Agora foi, velho. Escada. Não vou ficar pilhando esses caras, não. Tudo bosta. Botou um maluco ali. Não sei como chegar nele. Menino e forcar o melhorar. Nossa, estão pilhando bastante, né? Pena que os caras não tem tanta coisa assim. Não. Aqui, ó. Tá, falta só mais um acampamento. Lá como o cara chegou ali, velho. Na moral. Nada, vai ser por aqui. Será que tem alguma coisa boa lá pra gente? Não cai, safado. Vamos dançar. Ai, caramba. Lugar bugado, velho. Credo. Droga! Droga! Nossa! Lancou a cabeça do tio. Opa! Tchau, mais algumas coisas interessantes aqui. Tá, mas vambora, vai. Vou dar aquele save, né? Que eu não quero ter que matar todo mundo aqui de novo. Nossa, esse outro ponto agora tá longe, hein? Vamos lá, carpeado. Deixa eu ver como tá a minha arminha. Quantos por cento ela deve tá? Quarenta. Tchau, 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 tchau. Vai, carpeado. Pela ponte. Nossa, acertar um bagulho assim é foda, hein, mano? Vai, devagar, devagar. Isso. Vai. Agora vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, chegamos aqui onde tem um monte de javali. Que isso? Vou morrer. Um ponto de interrogação ali. Javali pra caralho. Eles são muito rápidos. Rapidez. Aí tá certo, hein? Caraca, velho. Uma pancada deve me jogar pra longe. Certeza. Não? Até que não. Pelo menos essa, né? Você ir correndo. Vem cá, bichinha, bichinha, bichinha. Caramba, velho. Nossa, muita treta. Eles não ficam parados, tá vendo? Tô enchendo o saco do carpeado. Não! Vixi. Não recuperou do vento. Caramba, que isso, velho. Aí, toma. Ah, acho que vocês forem jogados facilmente assim. Ai, caralho. Para. Ah, não adianta pôr o escudo, mano. Tira na hora. Aí. Esse é o caminho. Ufa. Caraca, velho. Opa. O medalhão está querendo nos dizer alguma coisa, hein? Deu uma tremida cabulosa aqui. Caramba, mano. Vamos sair daqui, carpeado. Deixa eu dar uma meditada, então. Deixa eu... Agora, já deixa no Axe, né? Em cima do carpeado, cara. Que ajuda a acalmar ele, né? Antigamente, acho que tinha que mudar, né? Mesmo em cima do cavalo. Não tô lembrado. Não posso sacar a cara, né? Não. 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 Ah que piado Beleza chegamos galera Não deixa eu pegar Nossa que delícia cara Mano executa ele no chão Esse é mais resistente Pegando bem mais ouro que o comum né velho Por causa do bagulho Diagrama espada da ordem da rosa flamejante Parece bom hein Tá vamos voltar no comerciante lá pessoal Vamos ver se não tem nada pra gente dar uma pequena viagem Acho que compensa né Bom não vou naquele ponto de intergação não Já tô enrolando pra caramba aqui Vocês já devem estar me xingando um monte Mas isso aqui é mais pra gente cumprir alguns objetivos aí Da expansão que não fazem parte da história Pode me dar o leca piado Maldito Deixar tudo no esquema né Que depois vai vir a próxima expansão Que tá forte lá cara A próxima expansão Que nem aqui eu queria já tá level 39 Mas embaçado o par velho Vamos lá Tô quase pesado demais Que lixo É um prazer vê-lo novamente Conseguirei recuperar todos seus diagramas Ah você é confiável eu sabia Você restaura a fé que eu tinha nos homens Pois agora recebi a ajuda de um estranho Mesmo estando em terras tão bárbaras Não tem de que Como combinado Produzirei duas cópias Mas isto leva um dia inteiro Se puder fazer a gentileza de voltar amanhã A sua recompensa estará pronta Certo Amanhã então É um prazer vê-lo novamente É um prazer vê-lo novamente Os diagramas Suas cópias estão prontas Na verdade sim Pode pegar elas com os meus agradecimentos Obrigado Até mais Amadura ao fim Descamas Tá aí Vamos um pouquinho né Vamos ver aqui com Como que tal O bagulho Mano toda vez tem que aparecer Anitta Essa aqui né Olha só Ela é boa hein cara Tem três slots Ela aumenta Ela aumenta Ó 20% De intensidade Do sinal queen Deixa eu ver o resto Então Igni Queen E o Irden Calça de marracão Que eu peguei lá Chance de ervas adicionais Ó Isso aqui é bom Pra coletar ervas Aumentar o poder Do hard É boa cara Será que vale a pena A gente fazer Não tem nenhuma espada Foda pra fazer Não não né Small triste Toda espada bosta Opa Esse aqui é o nível 44 Puta que pariu né Hum Isso aqui Ah Espada da ordem Da rosa flamejante Cara 10% de chance De causar incineração Porra Vou fazer essa espada Ah Espada da vibra Eu posso fazer Quer dizer Pô Isso aqui é do coro Começo do jogo Mano Que tem o outro Bagulho Os pergaminhos Da vibra Né Do começo Mas ó Ó lixo Nível necessário 2 Acho que vou fazer Pelo menos a espada Né Olha a garra longa Bom Bom pro Idem Nível 42 Nível 42 Bom ter de espada bosta né Mas quero ver a manopla aqui E dar O filho O conjunto em si é legal Cara Vou lá fazer então Só que eu preciso trocar as moedas que eu peguei As coroas lá Sei lá E tá indo lá fazer né Mano Porque eu não tenho dinheiro nenhum Então tem que passar em novegras Trocar Depois ir lá Lembrar de editar depois né Senão vocês vão bater Se bem que é até rápido aqui né Esse load Isso não precisa não Vamos ver quanto que a gente vai trocar Os últimos que eu peguei Eu troquei Deu 2685 coroas né Aí deu pra juntar bastante Vendendo os outros trecos list Que eu vendi Vai conseguir liberar aí As runas de nível 2 né As palavras encantadas Bom galera Vendi o que tinha que vender E fiz aqui a espada né De aço 10% de chance De causar incineração Muito bom hein Ó a gente coloca essa aqui ó Já vai pra 15 mano De arrumar Tô feio de pedra né Tem isso aqui pra dar mais 2% Mas depois não dá pra tirar assim né Sem desmontar A espada Vamos ver se a gente achar mais umas boas por aí Tá valendo Bom Então Vou usar essa espada por enquanto E a nozes mano Tô levinho Não preciso fazer nada Vou falar com a Shani então pessoal Nossa Tá mó longe Tá lá em Oxenford né mano Não sai de lá mesmo Ó a espada é massa Vem Puxa ó Daorinha a espada Cara Deixa o papal mal ali Ele já morreu cara Esse Radovide Então vamos falar com a Shani É opcional né Mas vamos lá ver o que que ela tem a dizer Vai que né A gente copula de novo aí Brincar de fazer neném No último vídeo eu nem censurei mesmo galera Até que tá de boa Tipo Acho que hoje em dia já não dá mais strike O máximo que pode acontecer é de restringir né Aí eu perco a monetização do vídeo Mas Sei lá Um monte de gente apostou assim Em censure Tá de boa né Mas Espero não dê problema lá Calma tio Mano Acho melhor guardar essa espada né Não tô de boa Casinha dela Quero morar aqui com ela Na moral Ah tadinho Shani Ah Gerald Ainda bem que está aqui O que aconteceu? Alguém invadiu? Isso? Não Só me preparando pra ir O que? Quando? Pra onde? Ah Não é o que eu queria te falar Ao menos Não só isso Mas Estou partindo Geralt O Leste me chama Eu vou para Caedwen Essa partida é repentina Por que? Por que será né Geralt Nem mostrou intenção também Eu não sabia que iria Descobri essa manhã Soldados bateram a porta Falaram que Redania Precisa de mim novamente Não podia negar Simplesmente dizer não Ah Talvez eu pudesse Mas eu não queria Tratar os feridos Esse é meu chamado Não há lugar Que precise mais de mim Do que o fronte Acho que não vai adiantar nada Né galera O Geralt Ele sempre Meio que termina Entre aspas Sozinho no final Né Ele é da vida Cara Das mulheres De todo Esqueci como Se chama o continente Mas enfim Vamos ver Vai Não podia reconsiderar E ficar Para que Geralt Casamento O tempo que passamos juntos Foi agradável Mas você tem sua vida E eu tenho a minha Nós Isso não faz sentido A longo prazo Você sabe tão bem Quanto eu Bem Só cuide-se Tá bom Você também Geralt Ó Legenda Tá Você é muito gentil Mas sou um adulto Eu posso lidar com isso Ó Foi totalmente diferente Então Aprendeu algo Sobre Oguerd Bem Abandonei os livros Rapidamente Decidi que Se for aprender a verdade É melhor encontrar Alguém que conheça ele Então Encontrou alguém Acabou que não precisei Procurar muito Um colega da academia Assistente do professor Premetai No Shakespeare's blog Diz que Oguerd Foi um Ebrex Encontrou com o professor Múltiplas vezes Parece que Oguerd pediu Para o professor Fazer algumas pesquisas O professor Ficou tão animado Que ficou louco Começou a guardar Suas anotações Com tanto afinco Que nenhum assistente Podia vê-las Onde encontro Esse professor Aqui em Oxenfurt Enfiado dentro Da sua casa No terreno da academia Caçadores de magos Protegem a porta Eita O que é a caçadora De magos lá Ela trocou a meia Né cara E a botinha E Caçadores de magos Na porta É prisão domiciliar Não sei dizer Alguns da faculdade Chamam eles de traidor Dizem que se vendeu Aos caçadores Por um cunhado de ouro O assistente Por outro lado Insiste que o professor Quer eles lá Para a proteção Proteção contra o que Eu não sei O que você acha Ele certamente É útil para eles Um especialista Em magia negra E no oculto É um tesouro Do conhecimento Se ele realmente Ficou louco Eu não ficaria surpresa Se estivessem usando ele O louco A árvore querendo Participar ali Né velho O louco Calma a árvore Preciso falar com esse professor Nós vamos juntos Há guardas redanianos Em toda a academia Duvido que você Vai entrar sozinho Guardas nunca me impediram Você sabe disso Sim Mas machuque esses E eu vou ter que cuidar deles Além disso Podemos encontrar um amigo E entrar facilmente Tá Vamos lá então A Shani vai embora Cara E o Gerald vai ficar sozinho De novo Pronto para as novas aventuras Né Como estão as coisas Na academia Ultimamente Você fala Desde que A Radovide Fechou o lugar Quero dizer É bem guardada E é só isso Muitos da faculdade Fugiram para o norte Os mais corajosos Ficaram Mas assumiram Disfarce de alfaiates E lavadeiras Por quê? Curiosidade Acadêmicos parecem Ter adotado A tática dos magos São considerados iguais? Então O fronte leste E depois? Vai depender Do lugar Para o qual for enviada Para onde quer que seja Tome cuidado Não se preocupe Sempre me cuido Então tá Pena que a Jennifer Trees A Ciri Ninguém deu uma pontinha Aqui né Cara Na expansão Saudade Pare Por ordem Do rei Radovide Ninguém pode entrar Na academia Nem mesmo professores Ninguém Vejo que se tornou Bem rígido Norbert Você era muito mais gentil Quando eu estava Cuidando de você Por sinal Como está o joelho? Vai bem Como se nunca Tivesse sido atingido Considere-se um homem De sorte Pois se eu não tivesse Decidido te operar Naquela hora Você ficaria Eleijado Para toda a vida Ai Bruno? Hã? Talvez Devessemos Deixar ele entrar Ela é uma moça decente Não vai roubar nada Tudo bem Mas sozinha O bruxo chamaria Muita atenção Prefiro não ouvir Merda do capitão Por culpa dele É assim que vamos fazer Eu vou entrar Ai te ajudo A se esgueirar por trás Como? Não sei Mas vou pensar Em alguma coisa Normalmente Não tem muitos guardas Perto da beira do rio Combinado Muito bem Me deixe entrar Eu acho que eles ouviram Né? Esse soldado da esquerda Nossa Ele está em todo lugar É mais fácil Puxar a espada E cortar a cabeça deles Ó Tá Vamos lá Então dar a volta Porra Mó rolê Ó não Também trocou Aqui o objetivo Né? Caramba Deixa eu ver Se eu consigo Ir por aqui Aqui também Entra na academia Né? Então tá Nem queria mesmo Tem que dar a volta No rio Não é? Pera aí Antes de um salto Perigoso desse Não Caralho Que isso Já Como que você fez isso Mano Jerônimo Saber né Se afundo o suficiente Sabe desgraça Já é de Sei lá Essa expansão Tá morrendo Mó fácil De qualquer Ah não Se bem que ele sempre Morreu fácil Inclusive no meu Primeiro vídeo Do The Witcher 3 Quem lembra Em cara Puta morte É bizarra Logo no começo Da série Cara A pessoa já viu Né? Falou Eita porra Nossa Pegou lá de trás Cara Essa espada Aqui eu acho Que aumenta Né? Se bem que ela é de aço Mas ajuda né De qualquer forma Mesmo não empunhando Nossa Para guinço Algum tempo depois Está aí? Sim Psyuelas Pegue a corda Onde você arranjou a corda? É uma longa história Mas nós fizemos bem A casa do professor Shakespeare Slock fica no fim Dessa rua Caçadores de bruxas Na porta Acho que não vamos Conseguir dialogar Com eles Você já foi De grande ajuda Shani Obrigado Não foi nada Você teria feito O mesmo por mim Se quiser me ver Antes da minha partida Estarei em casa Empacotar as coisas Vai levar um tempo Entendido Vejo você mais tarde Opa Será que é um convite Para mais umazinha? Hihi Acho que esses malucos Eu vou ter que matar Oh Me viram Velho Caralho Vai descongelar Nada mal Eu vou ter que matar você Pegue ele Do outro lado Tá pegando fogo O bicho Bem trancada Preciso de outro meio Talvez ele deixe a janela aberta Hmm Caraca, velho Isso aqui não tá muito certo, não Acabar morrendo, velho Vamos dar aquele save, marotinho Caramba, mas Algo errado não está certo aqui, velho Na moral Será que eu consigo pular aqui? Segue, mano Fica duvidando do Geraldão Nossa Fudeu, não foi a minha intenção São fortes demais É tipo o Goku tentando pegar Uma formiga, cara, não tem como Tem que pagar acesso que eu não consigo acessar É, mano Parece que teve uma treta malegna aqui Vamos ver Espelho quebrado, sem sinal de impacto Não foi um acidente Quebrado por um som, talvez Alguém achar ele gritou Vamos sobre demônios Bem empoeirado Pingente de prata Não conheço o emblema Parece não ser usado há anos Franco? É você? Deixe o pinico no lugar de sempre E leve a louça Eu não vou comer hoje Professor Shakespeare Que demônio, mano Que demônio Fingindo ignorância, hã? Por favor, você sabe Galter ou Din? O mal encarnado? Ele não me enviou Mas estou aqui por causa dele Sou um bruxo E que de fênix Sim, pode ser Você é prisioneiro aqui? Por que há guardas do lado de fora? É um prisioneiro? Proteção custodial Essa é a frase Proteção Onde eu não posso decidir minha vida Nem respirar sem permissão deles O que eles querem de você? Você pode não saber Mas sou um dos maiores especialistas no oculto Especialistas vivo, digo Meu mentor era o incrível professor Lionel Fan E você coopera com os caçadores de bruxas agora? Cooperar? Como se tivesse escolha Eles são ignorantes Mas não são o suficiente para ignorarem O que sei sobre magia Bruxas Feiticeiras E tudo mais Conhecimento que usam para fins barbados Mas além do meu controle Vim aqui porque preciso de informação Acho que só você tem a que procuro Hmm, bruxo Então acontece que não devo temer Não sou uma criatura pós-conjunção O que Olgi Edvon Everett queria de você Amaldiçou o dia que olhei para aquele homem Ele apareceu na minha porta certo dia oferecendo um saco de ouro Se eu pudesse descobrir quem Galder Odin é E como se livrar dele? Eu concordei Tal assunto é minha especialidade e precisava de dinheiro Me debrucei sobre incontáveis tomos Analisei incidentes obscuros e folclore Cheguei ao ponto de ir até Nilfgaard A biblioteca lá onde encontrei a última informação sobre a misteriosa entidade Há relatos de encontros datando de muitos séculos atrás Em muitas culturas, sob muitos nomes Mas sempre como o mal encarnado Nessa terra, chamamos ele de Galder Odin Caraca, velho O maluco é o anticristo Vamos ver o que mais se sabe sobre ele É bom ter feito essa missão aqui opcional Descobrindo bem mais sobre esse demônio Sabe alguma coisa sobre o homem? Galder Odin não é homem Ele é o mal Mal que assume várias formas Esqueça sobre ele ou morra Você está vivo Vivo Mas ainda vivo com constante medo daquilo que aprendi sobre ele O que há com as coisas? Essas runas? O que elas significam? Elas me protegem Aqui o mal não pode me tocar Como você sabe? Ele mesmo me disse Ele me visitou uma vez Um encontro fascinante Eu já estava cego Mas ouvi claramente Ele sorriu para mim Disse que estava honrado por eu ter me interessado nele Ele desejava me agradecer e explicar que se interessou por mim também Desenhou o círculo e disse que eu estaria seguro nele Sua forma de me pagar Entende? Já tentou sair dele? Se você tivesse ouvido a forma como ele disse Estaria tão certo quanto eu no que aconteceria Aqui A casa está desabando, cara Você vai ter que sair daí Ou, né? Enfim Acho que vai preferir morrer soteado mesmo Pelo jeito que ele fala Você é louco Ou Gerdi assinou um desses pactos com ele Dedução brilhante Mas adivinhou o porquê? Você deve saber que ele vem de uma linhagem rica e influente Ele deve vir Se a família de sua amada fosse aceitá-lo Mas você sabia que a fortuna dele se esvaiu? Ele mesmo se tornou um párea Pobre A família de Iris, uma casa forte, não aceitava isso Não casaria uma filha com ninguém Ou Gerdi desejava fugir Quanto mais longe, melhor Mas Iris se recusava a cortar laços com a família Algo bem previsível De fato A sorte deles ficou pior Quando uma bruxa mencionou uma solução Um homem que atenderia qualquer desejo Seu nome era Senhor Espelho O resto seguiu naturalmente Ogierd e Odin Um encontro e uma encruzilhada Um desejo Um pacto de sangue E um preço a ser pago Ogierd deveria sacrificar um ser amado Odin se deleita com decisões difíceis Ele sabia que Ogierd amava duas pessoas nesse mundo Sua amada e seu irmão Vlodmir Ogierd escolheu e logo depois se casou com sua amada Iris Sua fortuna restaurada Nossa, ele matou o Vlodmir, cara Por isso que ele tem todo esse sentimento de culpa Caraca, ele matou o Vlodmir, cara Mó foda O Vlodmir Caraca, velho Caraca, velho Por que Ogierd quer se livrar de Odin? Ele conseguiu o que queria Conseguiu? Seu coração se tornou frio como gelo Seus sentimentos por sua esposa Pela qual sacrificou o irmão Secaram Ele perdeu tudo o que amava Ele queria algo assim? Não Odin te dá o que deseja Não o que quer Todos que assinam o pacto aprendem a diferença E morrem por isso Todos? Não há como se livrar dele Matar ele quer dizer matar o mal? Não Mas os Anais falam de um homem Que desfez o seu pacto Derrotando Odin Em seu próprio jogo Quer dizer? Odin usa contratos, palavras, duelos de astúcia Desafie ele para um duelo Ele vai aceitar E pode ser derrotado Mas lembre-se Apenas uma aposta A única coisa que ele realmente deseja Almas humanas Caraca, velho Como que eu posso me livrar dessa marca? Odin marcou o meu rosto Tem como me livrar dessa marca? Uma marca? Não há menção disso nos tomos Estranho A menos que... Que desapareça assim que o pacto se cumprir Se eu desafiá-lo E terminar com o pacto desta forma Ele vai desaparecer? Hum, isso eu não sei O único homem que obteve sucesso não tinha marca Obrigado Me ajudou muito Bom, muito bom Ah, se sentir útil depois de tantos anos trancado Vivendo com medo Ora É um prazer Nossa, ele mal saiu do círculo e morreu, velho Isso é louco Opa Dá pra apelhar ele? Chave da can Para casa Tá Pra gente poder sair daqui, né? Caraca, velho Muito cabuloso, hein, velho Agora eu tô com muito medo desse Odin, cara Bom Temos que dar um jeito nele, então, né, cara? Vai ter um segundo homem que vai se livrar dele Esse cara é o Geraldão de Rivia Bom Tchau, velho É Morreu Vem que eu saio daqui agora, velho Oh, droga Acho que eu vou dar aquele save maroto aqui, né, galera? Vocês estão ligados? Posso pular aqui no mar Uh Pronto Me livrei, né? Mais ou menos aqui Tá, belezinha E... Bom Nem sei quanto tempo deu de vídeo aqui, cara Sei que... Vai ser longo, hein? Acho que eu vou ficando por aqui, então, galera Queria fazer mais duas missões secundárias Só que acabou levando bem mais tempo do que eu imaginava Encontro vocês, então, no próximo vídeo De The Witcher 3 Queria que esse fosse o penúltimo Mas acho que isso não vai rolar, né? Deixa eu ver pra onde eu posso sair daqui A gente tem que ir pra lá Mas acho que só vou chegar em algum porto aqui E já era Pronto Então é isso, galera Valeu aí por ter acompanhado mais este vídeo De The Witcher 3 Vejo vocês, então, no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Obrigado.